Olá, minhas amigas e meus amigos, na defesa da democracia e contra o nazifascismo. Alegrias, muitas alegrias, sobretudo quando a gente vê a direita desesperada por não encontrar o seu candidato ideal. Mas eles inventaram a mídia da Casa Grande, junto com os próceres da direita, inventaram esta coisa esdrúxula chamada terceira via. Inventaram que havia uma polarização entre Lula e Bolsonaro e que, portanto, precisa de uma terceira via. Não há polarização. Há um desejo do eleitorado por este e por aquele candidato. Não se trata de polarização, se trata de escolha. Mas eles querem impor uma terceira escolha. Tem que impor, tem que criar. Nem Lula, nem Bolsonaro. Tem que ser a terceira via. E a realidade não corresponde aos fatos. E esses partidos estão se reunindo para tentar encontrar o candidato da terceira via, que é uma espécie de robô, que é uma espécie de fantoche, de marionete. É fake, criado do nada, criado não da vontade espontânea, das urnas, das ruas, porque senão já estaria no páreo. Além do mais, existem muitas vias, não só a terceira via. Tem o Mandetta, tem o Ciro Gomes, tem vários candidatos que não são terceira via. Tem primeira via, segunda via, terceira via, décima via. Quantos candidatos tiver, todos são vias para serem eleitos. E para irem para o segundo turno, derrotando um ou outro preferido. Não há necessidade de terceira via. E eles estão desesperados, eles precisam criar a terceira via. Como se a eleição no Brasil só tivesse dois candidatos e, quando muito, coubesse um terceiro. Eleição presidencial no Brasil já chegou a ter 20 candidatos. E o eleitorado foi lá, escolheu, escolheu, escolheu e votou no Bolsonaro. Olha que gracinha. Tinha tantos nomes para escolher, inclusive um professor emérito, um grande homem com caráter, que é Fernando Haddad. Mas a bestialidade escolheu o Bolsonaro. Tinha o Cabo da Ciolo, tinha o Alckmin, tinha muita gente. Tinha várias vias. Não tinha terceira via. E, querendo ou não, durante o processo eleitoral, quem chegar no segundo turno estará polarizado. Seja Ciro Gomes contra Lula, seja Bolsonaro contra Lula, seja Mandetta contra Lula. A eleição estará polarizada. E aí, vão querer um terceiro turno para que se enfie aí no meio uma terceira via? Que papo é esse de terceira via, meu Deus do céu? Eles inventaram essa coisa esdrúxula. Este golem, este Frankenstein. Este morto ressuscitado, que pode ser a própria, falando em morto ressuscitado, pode ser o próprio Michel Temer, a terceira via. Não é à toa que ele anda se prosando, todo vaidoso. Fui eu que fiz a carta, com aquela mãozinha dele. Fui eu que fiz a carta. Para o Bolsonaro. Eu pacifiquei o país. Eu sou ideal para ocupar essa terceira via. Ele está na pista. Ele se acha. Terceira via. Terceira via, meus amigos, é Lula. Querendo ou não. Primeira, segunda e terceira via, é Lula na cabeça. E no dia 2 de outubro, nós estaremos todos nas ruas, do Brasil e do mundo, gritando, fora Bolsonaro. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.